O sábado foi de protestos na França contra a lei de segurança do país. Grupos de manifestantes vestidos de preto atearam fogo à entrada do Banco da França e a um restaurante vizinho. Viraram e incendiaram vários veículos e atiraram pedras contra a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneos e jatos d'água. Os manifestantes são contra três artigos do projeto de lei de segurança global que foi aprovado na Assembleia Nacional na semana passada. Esses artigos enquadram a divulgação de imagens da polícia, o uso de drones, assim como imagens das forças de segurança feitas pelos cidadãos com seus telefones celulares. O artigo 24, que mais chamou a atenção, pune com um ano de prisão e multa de até 45 mil euros, o equivalente a 280 mil reais, a divulgação mal intencionada de imagens das forças de segurança. O governo alega que o dispositivo pretende proteger a polícia de mensagens de ódio e pedidos de morte nas redes sociais, mas os críticos afirmam que muitos casos de violência policial ficariam impunes se não fossem gravados pelas câmeras dos jornalistas ou pelos telefones dos cidadãos. Dois casos de violência policial esta semana atiçaram o debate e transformaram uma decisão política em uma autêntica crise para o governo do presidente Emmanuel Macron. Na última segunda-feira, durante uma ação de organizações pró-imigrantes, a polícia desalojou com violência um acampamento improvisado em uma praça do centro de Paris, ao mesmo tempo que perseguiram jornalistas que estavam com câmeras e smartphones. Na última quinta-feira, câmeras de segurança registraram um espancamento de um produtor musical negro por três policiais.